e aí galera que está falando que é o hdf com mais vídeo para o canal toque de volta com news for speed mostram antes de 2000 é 2000 e 2005 horas não me engano então bora lá partiu partiu bora que bora é onde a gente parou e aí o nosso gol fã a primeira coisa que a gente tem que rival a gente já vai enfrentar o rival já já estamos no primeiro um rival do bosh e ó tipo no pique de velas furiosas essa gravação aqui está sendo feita pelo pela tweet e ao mesmo tempo está sendo tá ao vivo pela tweet e ao mesmo tempo eu estou fazendo essa gravação o canal do youtube bora bora explicação caso eu no meio da gravação do nada eu falo alguma coisa que tem a ver com a tweet ou com o youtube aproveitando em bala o trago dos dois ao mesmo tempo então bora gol com além que eu derrapei ele cara não tinha precisão derrapar a curva era aberta o cara o cara se deu mal ali creio demais você quer que rolou com ele ali mas deu bom pra mim agora nossa a um pouco que eu não bato ali tem tomar cuidado cara o cara tá no meu cangote ele tá de posse ou você tá de palhaçada vambora o cara tentou me atrapalhar ali vocês viu vambora o carro além que ele que o cara tivesse ficado lá em cima e acertou tão bom e não sai daqui tá esse golfe anda demais hein anda demais nossa e é só de uma volta agora que eu percebi pensei que era de um circuito mas na real é de uma volta só tem que tomar cuidado pode acabar a qualquer momento e o cara tá no meu cangote sai daqui pote pote bonito ainda eu quero ganhar ele eu vou tentar de tudo para tentar ganhar esse carro desse chefe é lindo esse carro ah tá de brincadeira que o cara me passou o sai é possível que eu vou perder agora vai me passar não comédia sai e vambora tomar cuidado que esse cara anda demais tem que ficar fechada no cara o cara não sai do meu cangote para tá grudado em mim a tinha um atalho ele vai pegar o atalho não pegou por mim isso pra minha sorte oitenta e cinco cara e o cá tá de sacanagem o tá me trolando a meu deus que cagada monstro que eu dele quase que eu bato ali se eu bato ali no táxi já era e o cara bateu parece que ficou é nossa será será que o cara não vai tirar nosso mérito aí eu dei uma batida feia mas deu boa deu galera deu nossa eu encostei no cabo aqui será que não travou minha câmera não travou não tá de boa bora 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 para quem tá na futebol eu vou tentar trazer umas coisas diferentes vai ser assim de vez em quando nossa é flag agora em eu vou começar a trazer vídeos que eu tô gravando para o youtube boa 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 toma cuidado com aquele caminhão a caminhão olha oi ele tá me dando trabalho até aqui oi oi vã por que que você me fechou vã por que que você me fechou para que isso vã Se eu ficar na minha... Não, ele bateu! Só que como o jogo é trapaceiro... Ai, merda. Não era pra ter trocado de marcha, agora meu carro vai ficar lento. Como o jogo é trapaceiro, ele não conta as batidas que ele dá. Só as minhas. E aí, o carro tá... Ah, beleza. Agora o carro tá de cá. Eu não sei se tem um carro vindo na minha direção, mas boa. Deu bom. Deu bom. 12 mil na conta. Já foi os dois. Nossa, essa foi rápida, hein? Bora lá. Vamos ver se a gente tem sorte. Eu não sei em qual lugar que ele pode estar. Eu vou chutar aqui. Ah, nem, cara. Vou chutar esse esquerdo aqui. Direito. Aê, ganhei o carro dele. Boa. Blacklist número 9. É Arly. Eu não sei pronunciar o nome dele. Bora ver a musiquinha ali. Acartezinho, quer dizer. Eugênio. Gaines. Ele dirige um Lancer. Lancer bonita, hein? Top. Beleza. Bora lá ver que tem pra nós agora. Agora que nós temos um post na garagem, estamos top. Começando a pegar a garagem que vem, né? Vamos ver o nosso post. Não sei nem por que que eu entrei aqui. Nossa, o nosso golfe tá bonito, cara. Tá bonito esse golfe. Tá maravilhoso. Eu vou dar uma passada lá na garagem. Ainda bem que tem essa opção de voltar pra garagem só pelo menu de pause. Quero dar um teste no nosso novo integrante. Lindo, 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 lindo esse carro, cara. Você tá é doido. Temos esse... Temos o Supra. O... O Kaiman. O Porsche Kaiman. E temos o nosso Golfão. Quero testar o Kaiman. Ô, que carrinho lindo, cara. Você tá é doido. Eu queria trocar a cor desse carro porque... Ele era do chefe. Nossa, você tá lindo demais, cara. Não, não tenho coragem de trocar essa cor, cara. Então, se eu for fazer um teste, eu quero ver como é que ele fica de outra cor. Eu nunca tinha visto esse adesivo pra colocar no carro, cara. Mas se tiver como, eu quero colocar ele em outros carros. Esse adesivo vai ficar top. Vou colocar esse adesivo em outro carro. Olha que carro lindo, cara. Ele é lindo preto. Se encontrar uma... Ele fica... Branco ele fica da hora? Será? Eu queria dar uma olhada. Deixa eu ver. É... Não... Branco... Não ficou tão bom assim, não. Eu não queria deixar ele a cor tradicional porque... Diferenciar um pouquinho pra provar que o carro é nosso agora. Tá com outro dono. Mostrar que o carro tá com um novo dono. Não sei. Eu tô quase deixando ele preto. Um azulzão assim também, ó. Um azul escuro até que vai, ó. Azul escuro. Parece preto. Um azul assim, ó. Ó. Gostei desse azul, hein. E esse azul, nossa. Esse azul aqui ficou mais bonito, hein. Nossa, gostei desse azul. Vai ser esse azul aqui, cara. Combinou demais esse azul. Demais na conta. Ficou show. Bora lá. Olha que carro lindo, cara. Você tá é doido. Deixa eu só... Fazer uma coisa aqui que eu não ativei o... Pra poder ver os comentários. Na Twitch. Resolução tá daquele jeito. Tá top. Tá é doido. Eu escolhi a melhor resolução. Eu ia... Trocar a resolução porque a resolução tava horrível. Eu tava pequeno na Twitch. Troquei, ficou perfeito, cara. Quem não... Quem tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, não me segue na Twitch. Dá uma passada lá. Tem muito conteúdo bom. Que eu não tô trazendo pelo... Pelo YouTube. Alguns eu tô deixando pra trazer. Tem muita coisa pra chegar ainda também. Bora lá. Bora começar. Bora testar. Eu acho que eu vou dar uma tunada nele. Tá precisando. E tá merecendo. Eu fui lá no negócio da tunagem. Só mudei só a cor, cara. E saí. Quero ver também uns... Body Kit. Pra ver se tem o mais da hora. Esse aqui ficou show. Mas se tiver um melhor ainda. Deve ficar... Um espetáculo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, beleza. Beleza, beleza. O som tá perfeito. 11 minutos de vídeo no YouTube. Bora lá. Live rodando de boa. Tô falando que tá beleza. Agora travou tudo. Ai, ai, ai. Não pode elogiar, cara. Não pode elogiar. Eu falei que tá top. Tá beleza. Aí, voltou. Muito bem. Voltou nada. Bugou de novo. Calma. 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 Ah, beleza. Eu até perdi o negócio pra finalizar sem querer. Ah, beleza. Que bosta, velho. Final... Final... Finalizei a live sem querer. Tinha finalizado o trem sem querer. Bora lá de novo, então. Bora, bora. Pardes. Nossa, era uma... Ele que eu nem tinha liberado. Ó. Deixa eu ver essa belezura aqui. Não curti muito. É muito pequeno o negócio dele. Mas eu acho que curti mais esse daqui, ó. É esse que combinou mais com o carro. Vai ser esse mesmo. Era a folha. Não tenho coragem de trocar. É gigantesco, mas é bonito. Ixi, eu não liberei ainda. Pra esse tipo de carro. Nitro tem, né? Tem, nitro tem. Brex. Não. Turbo. Não. Bora lá, então. Bora pra corrida. Hora do show. Bora começar as corridinhas. São cinco corridas. Já vou começar com o tipo de corrida que eu mais gosto. Que é aquela do reloginho. Bora testar esse carro na velocidade. Nossa, tá bonito, cara. Tá bonito a azul, hein? Cara, é doido. Ficou bonito. Tô esqueci até qualquer um, né? Ah, beleza. Não, ele anda, cara. Ele anda demais. E olha que eu nem tô nele direito. Só coloquei nitro. Ah, era pra mim ter pegado aquele atalho ali. Nossa, ele vira muito também, cara. Esse carro é top, cara. Vai ser o paladro dele. Só que esse carro é bom. Eita, eita. Opa. Ah, bota. Vira, vira. Ah, nem, cara. Eu acho que deu ruim esse aqui que eu vou passar. Ainda vai ser a velocidade que eu queria. Eles vão me passar. Vambora. Ah, não. O cara me atrapalhou. Eu ia andar mais rápido. O cara me fechou ali. Ah, sai daqui, cara. Você vai fazer eu perder a velocidade. Ah, não. Andou demais, cara. Nossa, se tivesse uma aqui nessa retona aqui, cara. Eu ia... Se jogar na velocidade máxima. Olha, tem um aqui, ó. Ó, 196, cara. Quase 200 quilômetros. Quase 200. Ah, calma aí. Fala em quilômetro. Ele não tá em quilômetro. E me deram a dica que eu não sabia disso, cara. Que o Imperial... Esse que é o Imperial é milhas e o Métric é quilômetros, cara. Eu não sabia. Não sabia disso. Será que salvou? Não, salvou não. Beleza, agora salvou. Bora ver agora. Na real, quilômetro agora, hein. Show. Primeira vez que eu tô jogando esse jogo em quilômetro, cara. Porque eu não sabia desse... Que dava pra colocar em quilômetro. 246 quilômetros, hein. Ih, lá vem polícia, cara. Pai. Ah, não, cara. Você me atrapalhou. Eu vou direto, olha aí. Cai tudo desgovernado. Cai tudo desgovernado. Olha lá. Ih, pior que tem uma parede ali. Ah, é boacinha. Vieira. Eu tenho a primeira, não sei como. Eita, mudou até o número lá, olha lá. Atenção do PSG. Requestro de 10.85 ASAT. Roger, Bravo 3.1. Detailing units agora. É, nossa. Boa. Boa demais. Deixa eu dar uma coisa aqui. Poxa, calma aí. Tem alguma coisa errada aqui. Tá certo. Meu celular que tá doido aqui. Bora. Tá, ai, polícia. Quase que eu já começo. Quase que eu já saio sendo preso. Vamos ver se eu já, pelo menos, concluí assim. Vou fazer um strike. Quantos eu acertei? Nenhuma. Tchau, calma aí. Uma só. E a... Valia só 250. Vai, ó. Bem, bem. Bateu. Não, tem uma estação. Nossa, iria ter pegadinho de vida aquela ali. Aquela polícia ali escapou. Ah, tem barreira aqui. Depois que tá, fechado. Não, quebrou. Não, quebrou. Vem. Ah, cara. Eita, boa. Nossa, eu ia acertar aquele negócio. Vai, polícia, fica aí mesmo. Eu não quero enfrentar assim agora, não. Quero fazer as corridas primeiro. Ah, no meio do aqui. Ah, eu vou estar aqui. Ah, eu vou ter um quadro. Ah, eu vou ter um quadro. Ah, eu vou ter um quadro. Você vai me escapar. Boa. Beleza. Quem está vendo essa gravação aqui, pelo YouTube, já vou finalizar por aqui mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.